1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fácil, 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 Fácil. Vai lá! Gasti! Eu vou lá! E o que você? Vou lá! Não! Você não! Fácil, Fácil, Fácil. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro, três, e quatro. Um, quatro, cinco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL